Salve rapaziada, GG Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1 Tamo aqui recebendo aqui, Mano Corretivo, diretamente do Espírito Santo Alô Espírito Santo, vários amigos, né? Muita história no funk, eu que fiz show lá em Nova Venecia, vixe Tem muita história do Espírito Santo Conta um pouquinho aí, por que Mano Corretivo e por que... E da onde você é, a tua caminhada do teu estilo, né? Canta o rap, o trap É, pô, eu sou de Castelo, mano, no Espírito Santo, sul do estado E Mano Corretivo foi de uma brincadeira de amigo mesmo, nós gastando Que aí nós falando de ideia correta, de sempre seguindo o certo Aí acabou sendo isso aí, Mano Corretivo Aí quando eu saí, nós... Então ele tá sempre correto, nunca pisa em falso Não, e se nós pisar, nós corrigimos Tá certo, mas tem que aproveitar, porque às vezes a gente não é gato que... Igual gato que tem sete vidas, né, irmão? Não pode ficar vacilando, então depois... Tem que ficar sempre em pé, né? É verdade Ó, o Mano veio lá de... Na verdade, a tua cidade é 800 quilômetros de Vitória do Espírito Santo Não, ela dá o quê? Dá uns 200, pô, dali de Vitória ali No caso de São Paulo, sacou? São Paulo que dá um tempo a mais Legal, é, Nova Velhência acho que é uns 300, 400 quilômetros do aeroporto Então chegou em Vitória, 200 quilômetros na tua cidade Qual que é a cidade? Castelo Castelo, alô, rapaziada de Castelo Aguarde o lançamento, MC... É MC, né? Eu acho que é MC O Mano Corretivo, produção exclusiva de Diego Ruivo Qual que é o nome da música que nós vamos lançar? É Street Abanca Street Abanca Aguardem aí que é lançamento pro verão Música bacana, já gravamos tudo É MC Clip, vamos lançar nas digitais Todas as plataformas digitais aí Google Play, Spotify, né, irmão? Vai ser legal, vamos lançar na página também do Diego Ruivo No canal do Diego Ruivo E é daquele jeito Tá feliz, moleque? Viajou pra caramba, hein, mano? Ah, consegui nem dormir de felicidade, mano Legal, legal Porra, ansiosão mesmo, né? Legal Pô, uma satisfação Obrigado por ter escolhido o Diego Ruivo E pode deixar um salve aí, mano Fica à vontade aí, mano Salve, rapaziada Tamo junto aí, Castelo Nós tão chegando, moleque É nóis Produção pro Brasil inteiro Produção pro Brasil inteiro, irmão Mundo, mundial Mundial Se Deus quiser É nóis Tamo junto, Diego Ruivo Uou